Oi, a gente está viajando de Serra Talhada para Salveiro, setor aqui é um setor muito bonito, tem uma sua senda por aqui, a gente vai mostrar a todos vocês. A gente está quase na divisa do município de Miradipa. Entre São José do Belmonte e Miradipa, a gente está aqui a vocês, aqui, como é bonito por aqui. O meuzão aí amarelão na estrada. Aquele abraço a todos vocês que estão sempre acompanhando. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos parceiros. O LAZAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, fica ali na estrada de Salveiro. Vamos mandar também um abraço aí para o pessoal da Monte Dourado, Energia Solar, também lá na cidade de Salveiro, Petrolina. A Monte Dourado é uma empresa de energia solar de Salveiro e região. Vamos mandar também um abraço para o pessoal da Só Cabeçote. Só Cabeçote. Fica lá em Salveiro, um abraço para o nosso amigo Reginaldo da Só Cabeçote, início 24 horas. E aí, gente, já estamos chegando aqui, a entrada de Miradipa. Miradipa fica mais ou menos uns 15 quilômetros ali para dentro. A entrada de Miradipa fica aqui, ó, do lado esquerdo. A gente...